Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Gente, mais um tutorial de maquiagem no ar e eu amei essa maquiagem aqui. Sério, sabe aquela maquiagem que se pega, te paixão e ama e quer usar pra toda a tua vida? É essa daqui. Olhando assim, parece difícil, gente, mas é besta de fazer, é muito fácil de fazer e é com tons que eu tenho certeza que vocês têm em casa. Porque eu só usei aqui, ó, tipo preto, marrom e bege. Só. Sério. Obviamente que foram só produtos nacionais que eu sei que vocês amam e eu também. E, gente, essa maquiagem aqui dá pra mil e uma utilidades, né? Eu tenho casamento pra ir agora em dezembro. Tenho quase certeza que eu vou usar essa maquiagem aqui. Mas, assim, dá pra festa, casamento, formatura, enfim, gente. Dá pra mil e uma utilidades aí. Dá uma maquiagem muito fácil de fazer que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão conseguir reproduzir na casa de vocês. Tá bom, gente? Já clica aí no gostei se gostaram do vídeo e bora lá comprar essa maquiagem aqui. Bora lá começar, hein? Vou começar pegando o corretivo que eu vou usar, nesse aqui da Jasmine, aplicando aqui. Já começa com o avião, é uma palhaçada, hein? E pegar um pouco do pó também que eu vou usar, que vai ser essa aqui da Ruby Rose. A cor é L3. L3 não, só o 3, sem o L. E a palheta que eu vou usar hoje vai ser essa aqui, ó, da Mais Veidosa. Gente, olha que palheta mais linda, cheia de cores neutras. E eu vou começar com esta sombra aqui, ó, esse tom de marrom, que é um marrom nem muito escuro, nem muito claro, com o pincel desfumado, o kit falso pra feministas. Esse aqui é o número 13. E eu vou começar com ele, primeiro no canto externo, e depois eu venho pro côncavo, mas primeiro eu foco aqui no canto externo. Com o que sobrou no pincel, eu venho pro restante do côncavo, entendeu? Então, ó, foca no canto externo, depois vai pro resto. E agora eu venho nesse tom de marrom, que é um dos marrons mais escuros que tem aqui. E eu faço a mesma coisa. Primeiro no canto externo, com o que sobrou no pincel eu subo um pouco pro côncavo. Tá o mic andando, né, gente? Vocês estão ouvindo os passos dessa criança, né? Então o que a gente fez até agora? A gente focou aqui no canto externo, e no côncavo aqui no canto interno, vem bem pouca sombra, quase nada. Feito isso, venho no pincel também de fumaça, que é um pouco mais fino, esse aqui é da Vult, número 06, e venho no tom de preto opaco que tem aqui na paleta. Ele é bem pigmentado. E aplico ele só no canto externo, começando aqui, ó, na raiz dos cílios, e depois eu vou subindo, mas sem chegar no côncavo e só no canto externo também. Começo então na raiz dos cílios e subo. E eu só aplico, eu não esfumo não, eu só venho aplicando pra deixar bem pretinho. Pode deixar ele bem marcadinho, ó, não tem problema. Que agora a gente vai... Ai! Que agora a gente volta com o primeiro pincel e com o primeiro tom de marrom. E eu passo por cima dele todo. E agora sim eu venho esfumando. E nessa hora, gente, não cansa de esfumar não, viu? Vem com o pincel, volta, se quiser pega um pouco mais de marrom. O negócio deixa bem esfumadinho. Feito isso, venho no pincel de pálpebra normal, esse daqui é... Meu Deus! É o B906 da Macrylan. E venho nesse tom aqui, ó, que é de beige opaco, um beige mais puxado pro amarelo. Amarelo. E aplico aqui, ó, no início da pálpebra, até indo de encontro ali ao preto. E eu também não subo pro côncavo, tá? Fico só na pálpebra móvel. Volto com o primeiro tom de marrom, com o primeiro pincel. E venho nesse meio aqui entre o preto e o beige, com a mão bem levinha, ó, segurando bem na pontinha do pincel. E dando uma esfumadinha, pra ficar mais esfumado aqui nesse meio, sabe, ó? Dessa vez eu vou querer o olho todo opaco. Mas quem quiser pode colocar aqui no canto interno uma sombra com brilho, ou então vem com a sombra opaca e depois vem com pigmentos, com glitter, que vai ficar muito bonito também, tá? Mas dessa vez eu quero o olho todo opaco. Quando uma coisa que não vai ser opaca vai ser abaixo da sobrancelha, porque eu vou aplicar essa cor aqui que vem do lado, que é um tom... É um dourado meio fechado, sabe? Ele não fica tão douradão. E eu vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha, com o pincel da linha Bruna Tavares... Só não lembro o número, pera aí. Número 15. Agora eu vou aplicar o delineado. Vou fazer com o delineador em gel da Dylos, mas vou usar aquele pincelzinho que vocês sabem que eu tô amando, ó. Da Cléas Vogue. Esse aqui é o número 07. Vou fazer, ó, no dentinho interno bem fininho. Chegar no canto externo, vou engrossar mais um pouco. Dessa vez não vou puxar o gatinho, tá? Aqui no canto externo, ó, eu faço um pouco mais grosso. E antes de secar, ó, volto aqui no preto com aquele pincel mais fino. E aplico aqui, ó, bem em cima do delineador... Delineado, né? Aí em cima, pra esconder esse final, que eu quero que não apareça esse final, sabe? Então, vamos esconder com sombra preta. Volto com o primeiro marrom, pra esfumar tudo isso. Então agora eu vou aplicar os cílios postiços. Vou fazer minha pele aqui. E pra esse vídeo não ficar longo, eu já volto com a pele pronta e falando o que que eu usei na pele, tá? Então, pera aí só um minutinho. Já pontei assim, ó, quase toda pronta. Vou falar aqui rapidinho o que eu usei na pele, tá? Usei o primer da Ruby Rose. Base, gente, tô ressuscitando uma aqui, ó, que é aquela da Abelha Rainha HD. Não sei minha cor dela, vou deixar ela no blog, porque ela não tem a cor aqui na embalagem. Então eu tenho que adivinhar. Outro produto que não tem a cor da embalagem, a gente não entende essas marcas, sabe? Mas tudo bem. É o corretivo da Jasmine, que eu usei, que eu estou testando pra fazer uma resenha pra vocês. E não tem, simplesmente não tem também cor. Vou também pesquisar pra tentar saber qual é a minha cor, porque esse corretivo não existe cor. Pó, eu usei esse daqui da Ruby Rose, que é a cor 03, né? Foi o mesmo que eu usei antes. Apenas aqui na área da olheira, pra dar essa iluminada. Contorno, fiz com essa paletinha aqui da Eudora, que é o Bronze Esplendor. Blush, usei esse aqui, ó, da Vult. Esse daqui é a cor 03, que ele é rosado, mas é um rosado mais quente. Mais quente não, mais fechado, sabe? Iluminador, apliquei aqui, ó, maravilhoso. Esse daqui é o da Max Love, é o pó iluminador e bronzeador. Esse aqui é a cor 02 de médio. Os cílios que eu usei é esse daqui, ó, da Kiss. Ele é bem powerzão, quem quiser pode aplicar um mais, ó, esse aqui, ó. Um mais menos, pra ficar mais natural, mas eu queria bem ousado. Vamos na parte de baixo do olho. Vou aplicar o Cajal da Vult. E eu vou aplicar ele por todo o olho. E também um pouquinho por fora. Como eu quero essa parte de baixo bem pretinha, eu vou pegar o pincel que a gente usou do delineador e vou aplicando ele aqui, ó, bem na raiz dos cílios. Pra ele ficar bem pretinho. Tipo, dando uma sujeirinha mesmo, sabe? Eu acho até que o delineador fixa mais do que um lápis. E agora, pra selar isso tudo, não deixar isso tão, assim, bruto, vou vir com o pincel pequenininho, o pincel lápis da Vult. Esse aqui é o número 13. E vou vir primeiro nesse primeiro tom de marrom, que foi o marrom mais claro que a gente usou. Como eu sempre falo, nessa hora eu não consigo. Tenho que olhar pra cima pra esticar essa minha partezinha gorda. E venho esfumando, gente. Sem erro, viu? O movimento de vai e vem. De um lado pro outro. Eu acho esfumando. Com o marrom mais escuro, eu venho só aqui no final do olho. Dou uma juntadinha aí no canto externo. No cantinho interno, eu pego aquela mesma sombra que a gente aplicou, gente, a sobrancelha, e aplico no canto interno. Máscara para cílios, de Colossal da Maybelline. Tanto em cima quanto embaixo. O batom, gente, eu quis aplicar o vermelho pra ficar bem mulherão mesmo. Eu adorei. Mas quem quiser pode aplicar o mais claro, até o mais escuro. Enfim, pode ser qualquer cor, porque o olho tá bem neutro. E o batom é da linha Bruna Tavares, que é a cor Bruna. Gente, esse batom vermelho é poder. Sério, ele é maravilhoso. E ficou assim a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Lá no blog eu vou deixar a lista dos produtos usados, com as fotos mais pertinho da maquiagem. Mas é isso. Clique bastante no gostei se gostarem do vídeo. Compartilhem com as amigas. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau! Tchau!